Olá, meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui hoje para falar do lançamento do curso online do Lightworks. O que é o Lightworks? Lightworks é o resultado do trabalho realizado junto com esse livro. Lightworks é um modelo de desenvolvimento psíquico em que a gente vai ter toda a estrutura necessária para fazer o nosso desenvolvimento desde a organização dos princípios e estruturas instintivas mais básicas passando pelas nossas vontades e desejos, passando pela nossa organização cultural da família nuclear passando pelas ordens das leis e dos princípios da vida em sociedade, passando pela nossa vontade de projetos de vida passando pelo desenvolvimento da nossa compaixão e trabalho solidário até uma inteligência informacional em larga escala. São sete níveis de desenvolvimento, são sete níveis de trabalho. Em cada um desses níveis, nós vamos trabalhar a nossa linguagem para estruturar bases saudáveis de conexões linguísticas que chamamos de memes, para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso potencial ao longo das linhas de desenvolvimento. Junto com esses memes, existem ferramentas de trabalho psíquicas e parapsíquicas, energéticas e sutis, em que a gente vai usar as nossas habilidades para contactar as energias de planos superiores, mesmo que isso reflita na nossa individualidade. O trabalho que a gente faz no Lightworks é um trabalho que a gente faz sobre nós. E uma vez que esse trabalho é feito sobre nós, ele se reflete num trabalho junto ao outro. E esta é a importância desse trabalho, é mudar o seu campo informacional interno. Se você organiza suas informações internamente, você vai ter interfaces para se comunicar com o campo informacional exterior. E é por isso que meme a meme, passo a passo, a gente deixa esse trabalho para ser feito. Por que ele é importante? Porque hoje nós vivemos um período que no livro a gente chama da Batalha dos Memes. O que é a Batalha dos Memes? É o discurso de um lado científico do outro tradicional religioso que encontra uma pedra fundamentalista lá não sei aonde, o outro que encontra um outro processo num nível religioso familiar, o outro que está ligado à justificativa científica, o outro com justificativa nas tradições espirituais, o outro na justificativa pós-moderna, pós-cultural, o outro na linguagem de programação, inteligência artificial. Cada um desses processos que se desenvolvem nesses níveis e estruturas, e mais sete camadas que virão depois, eles precisam estar congruentes, eles precisam estar trabalhando juntos, porque se eles não trabalham juntos, o fluxo da nossa energia criativa no dia a dia fica desencontrado. A gente fica com cacoetes mentais, os nossos neurônios ficam fazendo sempre o mesmo caminho sináptico. Então o Lightworks serve para a gente abrir as possibilidades da nossa mente, para abrir as possibilidades da nossa compreensão e encontrar ferramentas sutis multidimensionais para ancorar a nossa energia na Terra, ancorar a nossa energia no céu, e assim a gente conseguir ter uma vida centrada. Esse é o objetivo principal do Lightworks. Então, como que ele funciona? A gente vai trabalhando sentimentos, pensamentos, padrões de relacionamento, padrões culturais, padrões religiosos, padrões emocionais, padrões de trauma, padrões de abuso, uma série de padrões que estão espalhados pelo nosso sistema, que vão ser endereçados e trabalhados um a um. Quando a gente faz isso, que é o mais importante, que é qual o resultado? A gente consegue uma integração do nosso pensamento, com as nossas energias, com as nossas emoções, e o Lightworks não pretende, tipo, te modelar. O que ele pretende é te dar o mínimo de saúde possível em cada um dos níveis de memes de desenvolvimento para você poder desenvolver seu máximo potencial a partir daí. Essa é a proposta do curso. É uma proposta inovadora, reveladora, transformadora. E eu tenho certeza que vocês vão poder todos aproveitar essa oportunidade. É uma oportunidade para esse momento de evolução planetária, para esse momento que essa energia toda está chegando para nós. E é por isso que a gente está lançando, então, esse livro. Agora, energeticamente validando ele com a sua versão de segunda vez. Porque a primeira vez é quando a gente lança a semente. E agora o curso, o livro, já amadureceram para a gente fazer uma leitura já integrada, dialogando com os dois outros livros, que é o livro dos Enes, das estruturas energéticas, e o livro dos genes, que são as estruturas dos programas biológicos. Então, a gente tem que rever como estamos funcionando nós, desde o nível celular, no programa genésico, até o nível energético mais sutis na nossa interlação com a energia, com o ambiente, com o ar, com o sol, com a pedra, com as energias que circulam em nós e no universo. Então, é um currículo vasto. Eu diria que o mais avançado que temos disponível no planeta agora. Eu diria não. É o mais avançado que temos disponível no planeta agora. E vocês estão todos convidados para fazer parte dessa turma. Então, a gente, só as pessoas que quiserem fazer parte dessa turma, é que vão poder fazer parte dessa turma, a gente não vai estar divulgando muito, mas se você quiser convidar algum amigo, você pode, para a gente conseguir fazer esse trabalho junto. Porque cada pilar de Lightworks, cada pessoa que assentar essa energia junto ao seu corpo, ao seu veículo multidimensional, está trabalhando para que o planeta inteiro consiga âncoras de energia para que a gente possa sustentar níveis de consciência mais e mais elevados, mais e mais altos. E é por isso que é tão importante esse trabalho. Ele é trabalhoso. Ele é um trabalho de correlação entre os hemisférios cerebrais. Então, a gente vai pegar hemisfério direito, hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, e ligar essa ponte, religar essa ponte, fazer essa religação entre os nossos opostos para encontrar um centro, para encontrar uma âncora no centro. Então, o livro propõe esse trabalho. E é importante que agora, e é por isso que ele precisa ser um curso que funcione ao vivo, a gente tenha a espacialidade para poder ligar os memes com os n's que vêm lá na frente e com o gen que vem lá embaixo. Ou seja, incluir a justificativa, instintiva e biológica para o trabalho energético que se decorre daí. Isso é super importante, isso é super lindo, e é muito importante que a gente faça o seguinte, que a gente pegue o livro e trabalhe com ele individualmente, em grupo, que é o que a gente vai fazer semana a semana do curso. Então, eu vou abrir um pouquinho para quem está aí comigo, acompanhando, fazer alguma pergunta sobre Lightworks, que eu terei muita alegria de responder e dialogar com vocês aqui sobre isso. Então, Bete, o pessoal que entrou aí, se tiver mais alguém que queira ter acesso, deixa eu dar um tchauzinho aqui para o pessoal. Opa, esse aqui virou aqui, não é? Vou ver. Então, ver se algum de vocês quer fazer alguma pergunta, algum questionamento. Vai ser uma alegria poder falar para vocês um pouquinho mais. Os que já trabalharam com o livro, Tomitila, queridos que estão aí presentes, Obrigado pela presença de todos vocês. E aqui estamos, então, neste trabalho. Quais são os níveis de energia? Os níveis de energia são os Enes, eles têm nomes diferentes, ele começa no amarelo, que é o que vem depois do ócre. Uma vez que você estruturou o ócre, vem um outro nível, que é o amarelo, que é o nível que você entende que você tem um fundamento na vida, que não é apenas comer comida, mas é que você precisa de energia para se alimentar. E essa energia está no alimento, está na intenção com o que é feita uma comida, está numa pedra, numa cachoeira, no sol, no vento, nos elementos da natureza e na própria Pachamama, na própria Gaia, ancorar sua energia em Gaia. Então, se você entende que o mundo não é apenas físico, não é apenas biológico, mas ele é energético, aí você tem toda uma nova escala de visão de mundo baseado numa ética e numa cosmoética energética. Tá, Beth? Então, isso é um patamar bem importante aí. Eu estou lendo em doses homeopáticas porque é muito para... É, o livro, ele é muito intenso. Laís, você que começou a ler, a gente vai fazer o curso, ele vai custar 300 reais por mês de colaboração e aí a gente vai trabalhando junto esses momentos. Mas ele é um curso... Esse é um livro de cabeceira, né? Ele é um livro de cabeceira porque ele... Quando você chega ao final dele, você volta e relê. É um livro que em qualquer momento da vida você pode estar relendo. Como é feito o trabalho em grupo durante o curso, então a gente vai lendo junto e eu vou fazendo os downloads e vou orientando as pessoas nas ferramentas se alguém tiver alguma dificuldade. Então eu vou meio que patrocinando para as pessoas as ferramentas, os fenômenos e os downloads. Então esse é o objetivo aí, diferenciado. Tá? E quando a gente faz isso, a gente também atualiza o campo morfogenético do livro. Então mesmo quem já tem o livro e vai começar a ler, você começa a ter um campo energético atualizado com as informações novas que estão chegando. Então por isso que é importante fazer esse trabalho aí. Tá? Ainda apresento para vocês. Quanto tempo de curso? Sete meses de curso. Tá? São sete meses de trabalho, basicamente um mês para cada nível de consciência e está começando na segunda-feira que vem. Nesse horário mesmo. Vai ser... Qualquer pessoa pode fazer sim. Qualquer pessoa pode fazer, Beth. Tá? Começa segunda-feira que vem, às sete horas. E gente, eu não tenho como recomendar mais. Esse livro mudou a minha vida como pessoa e como autor. Né? Assim. Ele é fruto de uma síntese muito grande e cada dia mais eu vejo os benefícios na prática, na conversa com as pessoas, como eu orientar as pessoas em cada um desses memes, dar o que as pessoas estão precisando compreender. E é uma chave para esse momento de tanta dificuldade de comunicação por causa de confusão de nível. Então se você reconhece o nível certo, você endereça o nível que aquela pessoa está dizendo. Tá? Às vezes a pessoa usa um argumento, ela usa uma palavra, sei lá, borrão, sabe? Esse borrão, sabe? Ele pode ser uma centena de coisas. E você tem que endereçar a que a pessoa está se referindo. Para você não usar o seu repertório e gerar uma confusão, uma mancha na comunicação. É isso aí, Adrien. Um abraço para você. Eu recomendo você fazer de novo porque a gente já tem um upgrade. O Adrien é o nosso querido aluno veterano da escola. Fica esse convite aí, Adrien, para você rever seus conceitos aí com relação ao magnetismo e os processos de liberdade magnética. Tá? Então, queridos, eu vou deixar vocês ainda um tempinho aí para a gente abrir alguma outra pergunta. Tá? Se vocês quiserem. O objetivo da live de hoje é falar um pouco dessa ferramenta. Laís, estou feliz que você está gostando. O objetivo é esse mesmo. Doses homeopáticas, sete meses de curso e se você quiser trabalhar com a gente vai ser ótimo se tornar mais uma trabalhadora da luz. Agora, uma das características do Lightworks é ele ser um Lightwork, ou seja, um trabalho leve. Entende? E um Work Light, ou seja, que você possa fazer ele com leveza. Não é você ter peso, é um trabalho que você vai, faz o comando, pá, jogou e o comando já vai acontecendo. Não precisa você ter grandes atribulações durante os processos de curso. Tá? Ele é para ser bem leve. As transformações chegando de forma sutil sem você ter, assim, grandes desrupturas. Aliás, o objetivo dele é esse. Eu tive ao longo da minha vida muitas desrupturas. Então, eu encontrei uma forma de endereçar cada uma das energias que chegavam em diversos momentos da vida. Então, a pessoa está falando aqui, ah, está aqui no turquesa, está aqui no esmeralda, está aqui no verde, está aqui no amarelo, está aqui. Eu consigo ter um repertório mental e energético para endereçar esses níveis até o fim do projeto humano. A gente vai chegar até o nível da paz humana nos seus níveis mais altos. Mas para isso, é uma escadinha que a gente precisa fazer para chegar a essas compreensões todas. E tem o programa genésico também, ou genético, tá? Que é o programa que você, se tem algum problema que vem de ordem biológica, como um problema de ordem biológica? Por exemplo, um problema de compulsão alimentar que vem de um processo lá celular, você pode liberar ele também com Lightworks, reprogramando o seu genio. Tá? Então, é importante, uma ferramenta muito poderosa. E fica esse convite para vocês todos, para a turma, que a gente vai começar na segunda-feira, que vem às sete horas, pelo Zoom. Então, quem estiver interessado, manda uma mensagem no privado para a gente, que vai ser ótimo aí a gente poder conversar mais. Tá? Eu acho que eu já respondi todas as perguntas, se alguém quiser. Bete, então sim, qualquer pessoa pode fazer, convide os amigos, tá? Isso, Silvio. O Lightworks não mudou a minha vida, continua mudando todos os dias, também super recomendo. Ó, bis para esse comentário, hein? Um forte abraço, Silvio, sua presença aqui, toque no coração. E estaremos juntos, então, na segunda-feira que vem também. Então, queridos, uma live um pouco curta, eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro, eu vou ler aqui alguns comentários de pessoas que comentaram aqui na capa do livro. Lightworks é um manual de trabalho, resultado de um esforço para sintetizar de forma didática a sabedoria e experiência do autor acerca do desenvolvimento humano. e quais os atalhos para atingir de forma leve, estruturada, tranquila e gentil a abertura de espaço interno necessária para compor maiores influxos de luz e consciência neste plano. É um guia prático que integra o saber das diversas áreas de conhecimento e convoca maestria em cada um sobre o próprio caminho, auxiliando na construção de boas fundações para a morada interior. Uma obra transdisciplinar, transdimensional e transpessoal comentário da minha esposa querida médica doutora Viviane Reis e esse e outros tantos comentários no livro que são parte dessa pedra angular de trabalho e de transformação pessoal. Então Lightworks compõe essa ferramenta que é hoje uma ferramenta de transformação mundial. Eu recomendo para vocês para perceber a extensão desse trabalho e o quanto as pessoas estão envolvidas com ele em diversos lugares. Bom, meu nome é Mário Fialho, falei um pouquinho para vocês sobre o Lightworks e espero que vocês possam ter percebido o melhor dessa ferramenta e os benefícios dele nas nossas vidas e no que temos por aí. é uma chave para muitas outras chaves que virão para uma vida mais integrada com a natureza com o divino com a nossa mente com as emoções com o trabalho cotidiano com as nossas células com as nossas origens e com tudo mais que há nesse universo. Grato e até breve.